Ainda sobre o mesmo assunto, Israel quer reagir e Irã vê caso encerrado. Como eu disse, Irã entende que essa justificativa do ataque lá à embaixada já é suficiente, mas após o ataque do Irã por drones, a comunidade internacional vê com preocupação novo conflito no Oriente Médio. Israel, já em guerra contra Hamas, foi atingido por mais de 300 projéteis disparados por Teherã entre dones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Uma base da Força Aérea em Nevatim, no sul do país, também sofreu danos. A tensão na região assusta a comunidade internacional. Pois bem, eu falei já sobre essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que pede então que condena essa escalada da guerra. Líderes do G7 também se manifestaram e também os países árabes, como Egito, Catar, Arábia Saudita e Jordânia alertaram para essa escalada de violência no Oriente Médio e pediram a contenção a Israel e a Irã. Os Estados Unidos fizeram reunião de emergência com a equipe encarregada de Segurança Nacional, mas reforçou o apoio a Israel. Aqui sobre caso encerrado, após o ataque, o Irã considerou esse caso encerrado. Para eles, a investida foi apenas uma resposta ao bombardeio israelense, ao consulado iraniano em Damasco, que aconteceu na Síria em 1º de abril, e deixou sete mortos, entre eles um comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã. Mas aqui no finalzinho da matéria, a gente vê que Daniel Hagari, que é do Israel, disse que apesar de Israel ter conseguido se defender desses mísseis e desses drones que o Irã acabou mandando para lá, ele disse que sim, deve haver um contra-ataque. Israel Katz também, que é o ministro israelense das Relações Exteriores, confirmou que deve haver um contra-ataque.